Olha, como eu falei pra você agora há pouco, né? A gente vai te dar uma alternativa hoje. A carne de cordeiro, que é um tipo de carne vermelha, mas é considerada por muitos justamente essa alternativa mais saudável do que a tradicional carne de boi. Tem basteira de gordura, tem um sabor meio docinho, sabe? Delicado, mas além de delicado, sendo delicado, ele consegue ser marcante também, é diferente o sabor. É muito gostosa, é a opção versátil e elegante pra servir como alternativa, né? É uma opção de proteína nas refeições. Mas como a gente falou também no começo, ele não é tão consumido aqui no Brasil e acaba que muita gente não sabe como preparar uma carne de cordeiro saborosa. Mas hoje a gente vai resolver esse problema porque a gente tá recebendo aqui com muita alegria na nossa cozinha a culinarista Ana Maria, que justamente vai ensinar a gente a fazer uma carne de cordeiro ao molho tinto. Tudo bom, Ana? Tudo bom. Seja bem-vinda aqui ao nosso Tende Tudo nessa sexta-feira. É uma receita especial, né? Como eu disse no começo, não é tão consumida aqui. E aí a gente fica sem entender porque a gente tava falando também do preço, o valor ele não é tão caro, né? As pessoas pensam que é muito caro, mas não é. É uma carne parente do bode, né? Aqui a gente tem mais a tradição do bode, né? Mas é um sabor muito bom, rica em proteínas, né? É um muito... que deve ser muito usada, né? Pra saúde, porque tem pessoas que têm problema com carne vermelha, de galo, né? Aí já com a carne do... do... desse... dos caprinhos. Eles são muito bons, é uma opção boa. Certo. E como a gente falou, ele é um prato leve, uma carne mais leve, mas tem um sabor marcante. E a Ana nessa receita vai justamente ressaltar esse sabor, a gente vai já passar pra você os ingredientes, como ela explicou, não é complicado de fazer. Só que antes da receita, vamos bater um papo com você, Ana? Tá. Conta um pouquinho da tua vida, da tua história, quanto tempo você tá nessa caminhada aí, nesse universo da culinária. Na realidade, a gente... desde sempre, né? Só que comercialmente, há uns 10 anos, a gente tá com um restaurante, o Seu Ribas, a gente localizada ali na Avenida Pinel, Cabral, onde a gente procura fazer... é um self-service, né? Então as receitas são bem simples. A minha vida na culinária começou aí desde a fundação do restaurante, né? E foi um sucesso. Tá sendo um sucesso. Mas você já tinha esse hábito de cozinhar em casa? É, em casa, sempre cozinhar. E sempre dizia, ai, você faz comida boa. Minha filha, inclusive, nossa mãe, a senhora podia cozinhar pra vender, porque a senhora faz a comida. E aí, na modéstia parte, né? A gente, porque minha mãe era uma cozinheira de mão cheia, sempre a gente vai aprendendo as receitas da avó. É, prestava atenção como é que ela coloca a boa carne no fogo, né? Um feijão, um arroz, aí tudo a gente vai, né? Vai aprendendo, vai absorvendo? Vai absorvendo, criando cargas, né? Mais pra... Aí eu coloquei, aí eu resolvi colocar em prática. Tá certo. E hoje a gente tá trazendo essa opção, né? Pra quem procura uma carne diferente, saborosa. Qual é o segredo que você acha? É o tempero? É usar, né? Tudo fresquinho? É, os temperos. Os temperos são a alma da comida, né? A minha mãe já dizia que cozinhar é um ato de amor. Inclusive, o primeiro ingrediente é o amor que você tem que ter pra fazer aquela comida, certo? Então, os ingredientes não são muito desconhecidos. É só você procurar a casar bem eles, a colocar o sal no limite, né? A colocar o alho e ir casando eles e a maneira de você colocar no fogo. Você vai testando sempre no teu dia a dia, né? Tem que testar. E se eu acrescentar aqui esse tempero que eu não colocava nesse prato? E se eu colocar isso? E se eu tirar aquilo? E aí vai surgindo as receitas? É assim que funciona, Ana? É. Você vai experimentando. Não é obrigado você criar assim, você copiar a receita. A receita ali é só uma forma de liguear e você pode dar seu toque. Seu toque, digamos assim, ah, vou acrescentar mais um temperinho aqui. Eu acho que é por aí. Aí esse, o cordeiro que a gente vai ensinar hoje, ele é feito com molho de vinho tinto, né? De vinho tinto, um pouquinho. Assim como faz com leite e coco, né? Seria o molho de leite e coco. Você também pode fazer o molho tinto que é com vinho tinto. É só uma... Mas é a mesma base. Tá certo. E como a Ana quer fazer a gente sofrer um bocadinho, além desse prato principal delicioso, ela trouxe alguns acompanhamentos pra gente. Não precisa ser nem mostrada, mas só fala pra quem tá em casa sentir o que a gente pode servir com esse cordeiro que a gente vai ensinar hoje. Ah, a gente pode comer com arrozinho branco, um purê de batata ou de macaxeira, umas cenourinhas caramelizadas. O que você trouxe hoje pra gente? Ah, eu trouxe um purê, né? Um arrozinho branco, um purê de macaxeira e a cenoura. Cenoura caramelizada. Gente, olha que delícia. A hora que a gente fazia a composição aí com o nosso corpo. Esse prato delicioso de hoje. Vamos pra receita, então? Coloca já na telinha a nossa cartelinha. Você tava me falando, né? A gente vai precisar de um quilo de cordeiro. É. Vamos a fazer um quilo de cordeiro. Ana, como é que a gente vai pra escolher a melhor peça? Ah, nesse é bom que não tenha muito osso, né? Assim, procurar o longozinho, né? Sem osso. Mas com osso também dá certo. Mas é melhor com muita gordura ou a menos gordura? A gente limpa, né? Um pouco a gordura, né? Pra ficar muito... Vem, né? As peles. Porque a carne, ele tem de muita pele. É verdade. Então tem que ficar limpinho, hein? Tem que ficar limpinho. Como você tá mostrando aqui pra gente. E outra coisa curiosa. Quanto é que tá mais ou menos o quilo do cordeiro, hein, Ana? Você cumpriu agora? Na parte de 30 reais. 30 reais o quilo? Então tem gente que acha que é uma carne, né? Mais cara, mais comparado com o que a gente tem hoje, né? Mas dá no mesmo. Assim, porque não é preciso ser todos os dias, né? Um dia especial que você queira experimentar, queira fazer diferente em casa. Agora eu tava vendo, né? Tava lendo algumas receitas sobre cordeiro e eu vi que o segredo dessa carne é você deixar ela por um tempo, tempo secada. Sim, tem o tempo de marinada, né? Tem o tempo de marinada, porque... O tempo de marinada porque ela não absorve rápido, como a carne de gado, né? Ela não absorve rápido. Então é ideal se você for preparar um dia ou você deixa a temperatura no dia anterior? A marinada quer dizer exatamente isso. Se você temperar ela, né? Na pimenta do reino, no alho, um pouco de vinagre, colocar sal, né? Que o sal é o tempero principal, né? Para o prato salgado. É o sal. Ele é o maior realçador do sal, né? Então tem muita gente que peca deixar muito salgado ou sem sal. Você tem que saber o ponto. Até porque a carne de cordeiro, Ana, ela já é levemente adocicada, né? É isso. A característica dela. Então exatamente o sal. E aí, exatamente que existe esse tempo para que ela absorva o tempero. Pronto. Então, gente, você quer fazer a receita? É bom, né? Para ficar mais gostosa ainda, mais suculenta, você deixa ela marinando de um dia para o outro. É, pode ser. Que aí dá tudo certo, né? Outra coisa, né? Tem que ter esse período. Ela é mais... Demora para cozinhar ou ela tem o cozimento rápido? Assim, se for cordeiro, é menos. Se for carneiro, porque pode ser carneiro ou cordeiro. No caso do cordeiro, 20 minutos. Ah, rapidinho. 20, 30 minutos. Na pressão, né? Tem que ser na panela de pressão. Tá certo. Então, Ana, tá à vontade. O primeiro é o da marinada, que já tá, né? Temperado, você deixa, sela bem, selar, né? Deixa tostar, criar aquela crosta bem gostosa, certo? Se você quiser acrescentar um pouquinho de açúcar, assim, para caramelizar mais rápido a cebola, ou não? Pronto. Aí deixa caramelizar a cebola branca. Aí vai mexendo, mexendo. Aí coloca água e deixa na pressão. Tá, vamos lá. Coloca de novo, por favor, a cartelinha com os ingredientes, para a gente dizer e explicar para quem tá em casa. Então, como a gente falou aqui, um quilo de cordeiro, pimenta do reino moída, sal, pasta de alho, páprica doce, o temperinho pronto que você tá usando também, você tá usando o zimbro também, né? Zimbro. Três sementes de zimbro. Uma cebola branca, uma cebola roxa. Ela já começou a explicar aqui, mais ou menos, o primeiro passo. Então, o primeiro passo, pelo que eu entendi, é a gente selar a nossa carne de cordeiro. Isso, isso. Tá, e depois que você selar ela, como é que acontece? Aí coloca a cebola branca. Pronto. Aí, como você explicou, pode botar um pouquinho de açúcar para caramelizar. É, para ficar mais, para dar mais um gostinho a mais. Tá, e depois você já pode até começar, botando aí na panela para a gente ir vendo. Então, ela vai começar selando o nosso cordeiro, né? Isso. E aí, você utiliza azeite, óleo, não precisa para selar. Acendeu? Acendeu? Vamos ver se a gente conseguiu acender aí. É. É, pode apertar aqui, dá certo e acendeu. Tá. Então, vamos lá. A gente coloca o primeiro passo, vai colocar um pouquinho. É azeite ou é óleo? É azeite. É azeite, né? É azeite misturado. Pode ser. Pode ser, azeite, óleo. Pronto. Para ficar mais leve ainda, a gente coloca um pouquinho de azeite, né? É, isso. Pronto. Depois a gente vai selar a carne. É, deixar aquecer bem. Pronto. Então, faz o seguinte, eu vou deixar você começando aí a nossa receita. O primeiro passo é selar a carne, depois acrescenta a cebola. Ela deu a dica de você colocar um pouquinho de açúcar, se quiser caramelizar. E depois vai acrescentando quais temperos, Ana? Bom, a cebola branca, aí eu coloco água para ela cozinhar. Certo. Para ela maciar. Quando eu tiro a pressão, é que eu vou acrescentando os outros pimentões, verde, pimentão vermelho, para ficar mais bonito, né? E mais gostoso. Então, isso depois já dá a nossa carne cozida. Depois do nosso cordeiro cozido, a gente vai acrescentando... Exatamente, para formar aí, formando o molho. Certo. Aí vai deixando criar aquele molhinho gostoso, colorido, com outros ingredientes. Isso. Então, pode começar. Aqueira, que é porque quando você estiver nessa fase, né? Já de... Depois da panela do pressão, de pressão com os outros ingredientes, a gente mostra aqui novamente. Tá bom. Tá bom, Ana? Tá bom. Com a Ana Maria, que está preparando um cordeiro ao molho de vinho tinto. Ana, como estamos? Estamos quase prontas. Tá certo. A gente, no primeiro bloco, tinha mostrado a primeira etapa, que era de selar o nosso cordeiro. Ele já foi com a pressão. E aí, como a gente... A Ana já trouxe as etapas, né? Adiantadas, por causa do nosso tempo, a gente já está na segunda etapa, que foi quando? Depois de selar e deixar o cordeiro cozinhar aí na pressão, você acrescentou as outras coisas, né? Que foram os pimentões... Os pimentões, a cebola roxa... É... É... Só ir alinhar o sal, né? Certo. E aí... E por último, o cheiro... Cheiro de verde. Aí é o troco final do cheiro verde. Né? Um pouquinho só pra... Lembrando que a Ana deu algumas dicas interessantes no primeiro bloco, como por exemplo, como a carne de cordeiro, ela é naturalmente, levemente adocicada, você tem que ter cuidado na hora do sal, não é, Ana? Isso, pra não salgar, que a gente vai empolgada que ela é adocicada, é doce, né? E vai colocando sal. E aí termina perdendo a característica dela, que é tão bacana, que é aquele docinho adocicado. E aí também você já tem, já colocou nessa etapa o nosso vinho tinto, já tá aí? Já, já, o vinho é desde a marinada. Certo. Então é um dos primeiros etapas. É um dos primeiros, que acompanha todo o processo. Tá bom. Hum, o cheirinho aqui tá ótimo, maravilhoso. Daqui a pouco a gente volta pra provar essa delícia. Mas, ó, a nossa receita de hoje, maravilhosa, de cordeiro, cordeiro ao molho de vinho tinto. Uau, gente. Se você não quiser comer, eu entendo. Eu tô apressado, mas eu atraso o meu compromisso, porque realmente não dá pra desperdiçar, né? Não dá, não dá. Olha, a Ana, que é culinarista, Ana Maria, preparou esse prato delicioso com a gente. E aí, ó, trouxe um purezinho também pra acompanhar, uma cenoura caramelizada, né, Ana? Que delícia. Que delícia. Ai, gente, eu tô só me voando. Não só pela cenoura. Gente, é o seguinte, vamos pro break, né? A gente vai pro break, que é pra poder a gente se deliciar. Aí, na volta, a gente conta o resultado pra você. Calma, peraí, peraí. Tá, a gente vai pro intervalo. E volta já. Hum, tá cheiroso.